Não fiques na sombra, procura as respostas que precisas, insiste naquilo que te faz feliz, encontra formas de superar os obstáculos, valoriza todas as possibilidades, entenda a realidade e transforma-a na tua realidade. Dá-lhe sentido, partilha-a com convicção, com paixão, descobre-te, completa-te, modifica-te, as vezes que forem necessárias. Alimenta a tua energia, encontra a motivação, dá uso à liberdade e agarra todas as oportunidades. Instituto Português do Desporto e Juventude. A tua escolha, a nossa missão. Sabe mais em ipdj.gov.pt